Vamos dançar o nosso brega pop! Alô Santarém! John Chacal ao vivo e logo mais tem meu amigo DJ Cesar vai cantar umas músicas aqui com a gente também Rodrigo Guita! Chama John Chacal no brega! E aí? Esse é o nosso brega paraense Assim ó Ela sempre vai me levar pra um caminho, um lugar que ainda possa me ter Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu Ela sempre vai me levar pra um caminho, um lugar que ainda possa me ter Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu Mas brincou, mas sorriu, não deu valor A minha paixão me deu seu amor, hoje por ela sinto nada não Mas brincou, mas sorriu, não deu valor A minha paixão me deu seu amor, hoje por ela sinto nada não Ela sempre vai me levar pra um caminho, um lugar que ainda possa me ter Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu Ela sempre vai me levar pra um caminho, um lugar que ainda possa me ter Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu Mas brincou, mas sorriu, não deu valor A minha paixão me deu seu amor, hoje por ela sinto nada não Mas brincou, mas sorriu, não deu valor A minha paixão me deu seu amor, hoje por ela sinto nada não E esse é o Rodrigo Guida O Dan Chacal Vamos do nosso brega pop Tá bonito Minha Siderela, meu mundo é encantado por ti Minha Siderela, meu mundo é encantado por ti Minha Siderela, meu mundo é encantado por ti Na noite do baile você me deixou, não sei despedir No seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu A noite do baile não se desmanchou, não sei despedir No seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu 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 Minha cidereira, meu mundo é encantado por ti 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 A noite do baile você me deixou, não sei despedir O seu encanto não se desmanchou, cidereira sou eu A noite do baile não se desmanchou, não sei despedir O seu encanto não se desmanchou, cidereira sou eu Seu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo seu Seu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo seu Seu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo se desmanchou, cidereira sou eu E esse é o nosso brega pop Eu vim aqui só pra te ver Ó meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que tô Eu vim aqui só pra te ver Ó meu amor Eu tô ligado em você Eu tô ligado em você Eu tô que tô O meu coração já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho só olhando no salão não dá Eu quero dançar com você Dá uma chance Dá uma chance, por favor Não despreze o meu amor Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Ó meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que tô Eu vim aqui só pra te ver Ó meu amor Ó meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que tô O meu coração já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho só olhando no salão não dá Eu quero dançar com você Dá uma chance, por favor Não despreze o meu amor Eu vim aqui só pra te ver 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 Você viu Meu amor Meu amor Meu amor MENHAL Põe na agonia, olhei lá da cama tão vazia Você nos leva para me amar, me amar Vou, vou te procurar, vou, quero te amar Para esse sonho meu bem realizar Vou, vou te procurar, vou, quero te amar Para esse sonho meu bem realizar E aí, meu bem, só nem é que a gente estava no raio Se amando numa praia vazia Depois se amava na beira do mar, do mar Meu bem, e quando eu acordei pela agonia Olhei pro lado a cama tão vazia Você nos leva para me amar, me amar Vou, vou te procurar, vou, quero te amar Para esse sonho meu bem realizar Vou, vou te procurar, vou, vou, quero te amar Para esse sonho meu bem realizar Se varando chaco Se varando chaco Vem amor, não me deixe só Estou morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Estou morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Não me deixe só Estou morrendo de saudade Não me deixe só Estou morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só não Vem amor, não me deixe só Estou morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só não Não faz assim Posso admitir que eu errei Te dar amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso te dar Eu amo você por amor Não vou te perder Vem amor, não me deixe só Estou morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só não Vem amor, não me deixe só Estou morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só não Rodrigo! Cédeo Chacalme É o nosso Braga Pop Ao vivo! Esse meu braga eu vou cantar Vem aprender, vem a dançar Amor, que eu vou te ensinar Esse meu braga eu vou cantar Vem aprender, vem a dançar Amor, que eu vou te ensinar Ei, você, pega minha mão No meio do salão É um, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Ei, você, pega minha mão No meio do salão É, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Outra vez 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 Tirou, não para mais Esse meu braga pop E aí, Leveni, como é que tá o negócio? Vambora! Esse meu braga eu vou cantar Vem aprender, vem a dançar Amor, que eu vou te ensinar Esse meu braga eu vou cantar Vem aprender, vem a dançar Amor, que eu vou te ensinar Ei, você, pega minha mão No meio do salão É, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Ei, você, pega minha mão No meio do salão Que eu vou te ensinar É, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Outra vez 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 Rodrigo Vitor Diretamente do casa Estúdio de Oxacal vivo Silva Vamos dar um alô pra galera De vourar Vamos dar um alô pra galera